Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e hoje estou aqui para fazer um vídeo que eu vi no canal da Abutopia, da Sasha Eisbergs. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, eu não costumo assistir muitos canais gringos assim no Booktube, mas ela é uma das que eu mais adoro de assistir, então eu vi que ela fez um vídeo falando sobre as mortes mais tristes, difíceis de superar, que aconteceram entre as nossas leituras. Eu separei alguns livros, mas eu posso fazer uma parte 2, porque senão eu ia ficar muito lotado de mortes, e também porque podem ter muitos spoilers, lembrando que esse vídeo pode ter, quer dizer, pode não, vai ter muitos spoilers, então gente, eu vou colocar aqui embaixo quais foram os livros que eu citei, e caso você ainda não tenha lido este livro e não queira saber nenhum spoiler de quem morre e vai morrer, é só você ir pular para a parte onde você vê que eu não estou falando desse livro. Então, vamos começar falando da morte mais horrível para mim, que foi a morte de Sirius Black de Harry Potter. Sim, Sirius Black era o meu personagem favorito, ele era o único personagem que eu queria que tivesse vivido para sempre, porque ele saiu de uma prisão, ele foi injustiçado, ele foi a única pessoa que mesmo depois de passar por muita injustiça, foi uma pessoa muito boa, muito boa, foi uma família para o Harry naqueles momentos difíceis, era a única família que o Harry tinha sobrado para ele, e até isso foi tirado dele. Então, essa foi a morte mais horrível para mim, porque ele é o meu personagem favorito, de longe de Harry Potter. Para mim foi uma morte horrível, tenebrosa, e que eu não queria que isso acontecesse jamais. Também continuando em Harry Potter, também não podemos deixar de falar de Severo Snape, né, nosso professor. Muitas opiniões vivem entre o amor e o ódio. Entre esse amor e ódio, eu amo Severo Snape, e também foi uma morte horrível, chorei demais, chorei horrívelmente horrível. Não existe isso, eu não sei, mas foi uma morte horrível. Foram mortes bem duras, e eu tenho certeza que muitas pessoas choraram com isso, sem contar com o Dobby também. Agora eu vou falar de duas mortes que foram muito semelhantes, por motivos muito semelhantes, por livros muito semelhantes, porém, a minha opinião sobre elas também é muito semelhante. E eu estou falando da Tree, Divergente, e da Cassidy, A Quinta Onda. Essas duas mortes foram mortes que me deixaram muito apalada, mas não foi pelo fato da morte delas em si, porque eu até entendi, porém, não queria, mas eu não vou dar spoiler de como as coisas aconteceram, porque caso vocês ainda não tenham lido os livros e ficarem curiosos para saber como essas mortes aconteceram, então eu não vou falar, só vou falar a minha opinião sobre as mortes, tá bom? Muito semelhantes, por motivos muito semelhantes, porém, foram mortes que eu gostaria que tivesse sido melhor, digamos. Se fosse para esses personagens morrer, que eles morressem de uma forma diferente, uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais brava, uma morte mais gloriosa. Essas duas personagens precisavam de um momento melhor para esse fim da vida delas, e os dois, tanto o Rick Yancey como a Veronica Ralph, eu acho que eles não souberam fazer isso direito. Não sei, pode estar sendo equivocado, mas é a minha opinião. E eu acredito que essas duas personagens mereciam uma morte de uma forma melhor, de uma forma mais gloriosa do que foi. Tanto que vocês podem deixar a opinião de vocês aqui embaixo sobre essas mortes, que eu também estou citando, se vocês leram esses livros. Também comenta aqui embaixo qual personagem, quais foram os personagens que morreram. Eu não tenho problema com spoilers, tá, gente? Então vocês podem falar aqui embaixo completamente, porque é assim que um dia eu fico mais ansiosa para ler, porque eu quero saber como que isso aconteceu. E vocês me falem a opinião de vocês, quais foram as mortes que mais deixaram vocês mais tristes e quais foram as mortes que vocês acharam que não deveriam ter acontecido. Algo assim para a gente discutir aqui embaixo, tá bom? Outra morte que não tem como, eu choro até hoje quando eu vejo esse livro. E é muito engraçado que esses dias foi uma moça no meu serviço e ela estava com esse livro na mão, que é proibido, da Tabitha Suzuma. E aí eu perguntei para ela, você está gostando do livro? E ela falou assim, ah, comecei a ler agora. E eu falei, se prepara para chorar no final, aproveita, pega uns lencinhos, porque eu tenho certeza que você vai chorar no final, porque esse é um final, gente, que não dá, né? Todo mundo sabe que esse é um final arrebatador. Eu acho que esse livro, ele é assim, né? Esse livro, ele já mexe muito com as nossas emoções. É uma super delicada, o que é o incesto, né? Dois Irmãos Começam a Paixonar. Então, no começo, quando eu vi a sinopse desse livro, eu pensei assim, meu Deus, que coisa ridícula. Quando tem alguma coisa bem assim, eu gosto de ler, porque eu sou louca, minha mente funciona de uma forma bem louca, talvez um dia vocês possam me entender. E eu não achei que esse livro iria mexer tanto comigo quanto mexeu. Nossa, sério, foi um livro emocionante, chocante, porque eu me chorei muito nesse livro, principalmente no final, com a morte do personagem, alerta para spoilers, Lohan. Eu não sei se é Lohan que fala, Lohan, Lohan. Não sei como é que fala o nome dos personagens. Como sempre, eu nunca sei como é que falam os nomes dos personagens. Mas a morte dele, o suicídio dele, foi uma coisa que me tocou tanto. Me tocou tanto que eu... Eu juro por Deus, eu entrei em desespero quando eu li essa cena. Eu não quis acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu não queria, sabe? Eu não queria aquilo, porque por mais que fosse uma situação completamente errada, eu queria que tivesse uma solução, que os dois ficariam bem, felizes. Mesmo ele sabendo já o que poderia acontecer, e tudo que ele falou que realmente ia acontecer, aconteceu porque... Não sei como, ele já sabia que eles estavam numa situação perigosa. E foi isso que aconteceu. E eu chorei demais. Essa foi uma morte que eu... Acho que eu não vou esperar nunca. Eu nunca vou esperar essa morte. Porque foi uma morte horrível, tensa. E, sei lá, me pegou de uma forma tão surpresa que eu não sabia nem o que fazer. Parece que o chão se abriu e eu só queria entrar lá dentro e chorei horrores. E até hoje, gente, é um livro incrivelmente sensível e emocionante. Agora vamos falar um dos meus livros favoritos. E faz muito tempo que eu não falo dele aqui no canal. Então, deem um desconto pra mim, porque faz muito tempo mesmo. Que é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. E, sim, temos uma morte aqui, né? Como eu sempre já falei pra vocês. Morte do Finti, Fink. O livro foi um livro que me tocou muito. Eu lembro exatamente do momento dessa morte. Eu tava conversando com meu namorado com o celular e lembro ao mesmo tempo que eu sozinho. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, gente. Vocês não têm noção. Pra poder render o meu dia, eu tenho que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu tava com ele no telefone. E aí, do nada, sério, eu comecei a chorar. Eu entrei em prantos. Eu, nossa, vocês não têm noção do como que eu fiquei no telefone. Meu namorado ficava, o que que tá acontecendo? E eu ficava, não, não pode, isso não pode ter acontecido. Porque, acima de tudo, eu lutava por um final feliz. Tanto pra Violet, tanto pro Fink. Eles acabaram se conhecendo na sacada da escola. Porque os dois queriam se suicidar. O Fink por um motivo X. Mas, ao mesmo tempo, eles pensaram, não, vamos ver como é que o barco toca. Vamos saber o que que vai acontecer ainda na nossa vida. Só que, infelizmente, Violet chegou muito tarde e Fink acabou morrendo. Parte é onde ela encontra o corpo dele no lago. Eu quis simplesmente, assim, chorar. E foi o que eu fiz, né? Porque eu chorei muito. E, sério, eu sei que tem muitas pessoas que criticam por Lugares Incríveis. Mas, foi um livro que, na época, foi muito bom pra mim. E foi uma morte que me emocionou muito. E eu jamais vou superar. Mas, pra finalizar, com o nosso rei dos não finais felizes. Porque esse autor, ele tem problemas com finais felizes. Mesmo não tendo finais felizes, mesmo assim, a gente ama de paixão. Que é o nosso querido John Green. E vou falar de A Culpa das Estrelas e de Quem É Você, Alasca. Vocês eram os meus dois livros favoritos. Até aparecer Tartarugas até lá embaixo e ganhar o topo dos livros favoritos do John Green. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre os livros do John Green. Caso vocês ainda não lerem ou tiverem a curiosidade, eu posso tentar indicar pra vocês do melhor pro pior. Já digo que o pior é o Teorema Catherine, tá? Já tô aqui criando outra polêmica. Mas, vamos falar sobre A Morte, sim, de Gus. Porque todo mundo, com certeza, a maioria das pessoas que começaram a ler A Culpa das Estrelas, assim como eu, Eu também achava que quem ia morrer era a Hazel Grace no Caster. E não foi ela que me deu, foi o Gus. Pra mim, no filme, foi uma morte muito pior do que no livro. Não sei, porque mudaram algumas coisas do livro. E eu sempre falo que a adaptação do filme eu acho muito melhor do que o livro. A Morte do Gus foi uma coisa muito difícil de superar. Eu lembro que eu chorava demais. E toda vez que eu assisto A Culpa das Estrelas, eu choro demais. Eu desabo, sério, eu desabo real. Porque eu choro. Eu acho que eu assisti umas 5, 6 vezes no cinema e 6 vezes eu chorei. Sério, chorei demais. E se eu assistir de novo, vou chorar de novo. Porque, gente, o Gus não podia morrer como assim. É, você é a Lasca. Eu sei que divide muitas opiniões. Porque muitas pessoas gostam da Lasca. Outras pessoas não gostam da Lasca. E eu entendo o porquê. Porque a Lasca é aquela menina que bebe, fuma, é da zoeira. Mas mesmo assim, eu acho que ela tinha uma história da vida dela. E como a morte dela foi uma coisa, assim, eu acho que inspirável. Porque não foi de uma forma que a gente gostaria que acontecesse. Viu algumas resenhas de algumas pessoas falando assim. Ah, a menina ficou bêbada, dirigiu e morreu mesmo. Ok. Só que tinha uma coisa por trás de toda aquela história. O porquê que ela fazia certo tipo de coisa. Fui atrás de um conforto. E simplesmente ela acabou morrendo. E sério, pra mim, foi... Meu Deus, difícil de superar. Eu tinha até esquecido do quanto que eu tinha gostado de Quem é Você, a Lasca. Depois de ler tantos livros assim. E relembrar de Quem é Você, a Lasca foi muito importante. Porque eu lembro que eu gostei muito da Lasca. Eu achei ela super girl power. Por mais que ela bebesse fumaça. Ela tinha muita opinião dela. Era ela e pronto. Não tinha quem tirasse isso da cabeça dela. Ela não era melhor do que ninguém. Ninguém era melhor do que ela. Então eu acho que a Lasca não deveria ter morrido. E foi uma morte que eu não superei quando eu li ela. Eu fiquei tipo... A Lasca. Volta, Lasca. Então é isso, pessoal. Essas foram as mortes que eu não superei. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2. Não coloquei tantos personagens aqui. Primeiro porque eu não gostaria de dar muitos esportes. Só não sei se vocês vão aceitar tanto assim esse vídeo. Quanto eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos eu espero. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o like pra mim. Se inscreve no canal aqui embaixo para as próximas novidades. Se você é novo por aqui, seja muito, 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 muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho